Olá, boa tarde! Agora são 5 horas e 49 minutos, segunda-feira de sol e tempo seco aqui na capital. Será que o tempo mudou e o frio foi embora de vez mesmo? Daqui a pouco você confere tudo na nossa previsão. Mas a gente começa o Gazeta News de hoje falando sobre vandalismo. Vandalismo. Acredita que aquele novo serviço de compartilhamento de bicicletas que está na cidade há 15 dias tem sido alvo de furtos? Pois é, o repórter Vinícius Marra traz todas as informações para a gente. Esse serviço de compartilhamento de bicicletas pelo aplicativo começou aqui em São Paulo há pelo menos duas semanas. E a empresa Yellow, responsável pelo sistema, já encontra problemas. As imagens postadas na internet e em redes sociais mostram algumas bikes já sem rodas, bancos, freios e até sendo carregadas em um carrinho de supermercado. Há também um anúncio de venda que oferece a bicicleta por R$ 250. A principal novidade deste serviço de compartilhamento é que depois de usá-la, o cliente pode deixá-la em qualquer ponto da cidade. Não há uma estação ou um lugar fixo para abrir o cadeado só com o aplicativo. Inicialmente, a empresa disponibilizou cerca de 500 bikes na capital paulista e a ideia é chegar a 20 mil unidades até o fim do ano. As bicicletas são exclusivas com peças que não cabem em outras marcas, justamente para tentar evitar os furtos. Que absurdo. Pois é, e com essa falta de segurança, escolher onde morar é fundamental. Muitas pessoas estão optando por casas de vila. Numa cidade como São Paulo, onde uma das grandes preocupações é com a segurança, morar em prédios é a alternativa mais óbvia para ter proteção. Prédio em porteiro, tem mais segurança. Normalmente você vai ter mais câmera, porque é mais gente para dividir o dinheiro para pagar câmera e tudo mais. Então eu acho que é bem mais seguro. Mas muita gente que pensa assim também adoraria viver numa casa. Porque tem um quintal, podemos aproveitar o quintal, o ambiente. E para transformar esse desejo em realidade e ainda assim ter segurança, a escolha de muita gente é esta aqui, morar numa casa de vila. E nos últimos anos, mesmo com a crise, a busca por esse tipo de imóvel tem aquecido os negócios nesse segmento do mercado. A capital paulista tem hoje cerca de duas mil vilinhas. Normalmente são ruas sem saída, fechadas com portões com aval da prefeitura. Ricardo Nascimento trabalha numa imobiliária especializada em casas de vila. Segundo o corretor, nos últimos anos, as vendas têm crescido em média 15% ao ano. Você tem a segurança de um condomínio vertical ou um condomínio horizontal com custo bem inferior. Carlos mora há 15 anos numa casa de vila e conhece bem esses benefícios. Faça uma série de atividades aí que talvez ou numa casa de rua ou num prédio já ficaria um pouco mais restrito. Mas tudo isso tem um custo. De acordo com o corretor, em comparação com o imóvel de rua, comprar ou alugar uma casa de vila é mais caro. A casa de vila é mais valorizada. Ela é 20% a 30% mais valorizada do que uma casa de rua. A zona sul e oeste são as mais procuradas. Quem se interessa por esses imóveis são normalmente idosos acostumados com casas, casais jovens com filhos pequenos ou jovens solteiros, como a empresária Carla Beatriz. Ela cresceu no interior, onde nunca morou em um prédio. Mas depois de vir para São Paulo, ela só viveu em apartamento com amigos. Sempre quis morar em casa. Era um sonho de seis anos. Só que como eu dividia a moradia, as pessoas não compravam essa ideia. Há oito meses, ela encontrou o cantinho que procurava nesta vilinha na zona oeste. É um clima de interior aqui. Eu adoro isso. E olha, na madrugada de ontem, policiais militares agrediram vendedores ambulantes que vendem ilegalmente bebidas alcoólicas para menores. Um vídeo feito por celular, que está circulando nas redes sociais, mostra a agressão. Nas imagens, os vendedores estão imobilizados pelos policiais em frente a uma base comunitária móvel da PM, na esquina das ruas Freicaneca e Peixoto Gomide, região com muitos bares e frequentada pelo público jovem. Os homens são xingados e agredidos com socos, chutes e golpes de cacetetes. Dá para ver que eles estão desarmados e com as mãos para trás. Os carrinhos, isopores e os produtos que eles vendiam foram apreendidos. Procurada a assessoria de imprensa da Polícia Militar, disse que não compactua com desvios de conduta e que a Corregedoria instaurou inquérito policial para apurar a atitude dos PMs. informou ainda que eles participavam de uma ação conjunta com fiscais da Prefeitura e guardas civis metropolitanos para coibir o comércio ilegal e que reagiram quando os fiscais foram hostilizados. E quem não gosta de frio até comemorou esse início de semana, mas quentinho, né? A máxima hoje foi de 27 graus. Será que vamos continuar assim? Nessa terça-feira está previsto um aumento de nebulosidade apenas entre o sul do estado e a Baixada Santista, mas não há previsão de chuva, não. Nas demais regiões paulistas, incluindo aqui a capital, o tempo segue firme com sol e sensação de calor. Pelo interior, chega a fazer 32 graus em Araçatuba e 33 em Votuporanga, mais ao norte. No litoral, máxima só de 23 graus em Santos, por causa do tempo mais nublado, mas em Caraguá, chega a fazer 27, o sol brilha forte. Aqui na capital paulista, não teremos chuvas essa semana e as temperaturas ficam agradáveis. Nessa madrugada, teremos mínima de 13 e máxima manhã à tarde de 26 graus, com o tempo firme por aqui. Na quarta, o céu fica com mais nebulosidade, a máxima cai para 24 graus, mas já esquenta de novo na quinta, volta a fazer 26 graus à tarde e o tempo continua firme, sem chance de chuva. Vamos agora ao nosso intervalo e voltamos já já. Não dá pra gente evitar as birras, nem as manhas, muito menos os tombinhos. Mas dá pra garantir que seu bebê passe por tudo isso sem assaduras. Por isso, eu uso o Drapolene Creme. Drapolene Creme cria uma barreira contra as assaduras e irritações, que ajuda a proteger e hidratar a pele do bebê. É fácil de aplicar e ainda mais fácil de limpar. Drapolene Creme. Faça carinho, faça proteção. Tem gente que fala na Folha que ele comandou um grande esquema de corrupção no país, que ele é o maior bandido da república e que um condenado não pode concorrer à eleição. Também tem gente que fala na Folha que ele foi de longe o melhor presidente do Brasil, que ele é inocente e que a eleição sem ele é fraude. Hoje, você lê todo tipo de opinião na Folha, mas nas reportagens só publicamos aquilo que aconteceu. Folha. Aberta opiniões, fechada com os fatos. Sabe aquele cara azul que sempre aparece nos comerciais de remédio? Sou eu e vou te contar. Que empreguinho, viu? Ainda bem que pelo menos com a garganta e o pulmão, eu não preciso mais me preocupar. Se o assunto é tosse, cê dá vã xarope. Tem dias que a gente faz de tudo para tirar aquele peso e cansaço nas pernas. Dê um descanso para elas com o Varicel. Com apenas uma cápsula ao dia, Varicel alivia as dores, formigamento e a sensação de peso e cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com o Varicel creme, suas pernas ficam aliviadas e hidratadas, dando uma agradável sensação de leveza. Pernas lindas? Sim. Cansadas? Jamais. Varicel. Pernas novas todo dia. Já estamos de volta agora com o nosso Gazap, que hoje vem da Zona Leste da capital. Hoje a gente mostra mais um caso de veículo abandonado. Dessa vez, é um caminhão. Essa é a rua Gilberto José Gonçalves. Para os moradores ali do Jardim Matarazzo, esse caminhão abandonado tem feito o pessoal se sentir mais inseguro para andar por ali. Você também está com medo de circular nas ruas da cidade? Por quê? Falta policiamento? Ou são as ruas que estão escuras sem iluminação pública? Faça um vídeo e mande a sua denúncia aqui para a gente. A gravação tem que ser com o celular assim, ó, deitado na horizontal. Daí você manda para o número 119961-6121. Qualquer dúvida, entre no nosso site. Faça o vídeo e participe. Olha, de acordo com a Prefeitura Regional de Hermelino Matarazzo, uma equipe vai até a rua para ver se o caminhão está mesmo abandonado. Vamos aguardar, ok? E por hoje é só. Você fica agora com a Hora do Ângeles, mas a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho